Aqui quem fala é José Carlos Farina do canal Farina do YouTube. E temos uma parceria com o meu amigo aí, o Léo de Oliveira aí, de Minas Gerais. Gente boa demais da conta. E eu estou mandando aí para o canal dele e para vocês um vídeo que nós produzimos aqui. Espero que gostem. Bom dia pessoal, linda Rural 73, nada a fazer, coisa mais linda. Toda originalzinha, motor, tudo certinho, documentação, ok. Só pegar e andar, para pessoas exigentes. Quatro pneus semi-novos, motor seis cilindros, a gasolina, motor original. Tudo certinho, tudo funcionando direitinho. Estou vendendo com dor no coração. Um grande abraço a todos. Vendo linda Rural 73, motor seis canecos, original, motor tudo ok. Documentação em dia, quatro pneus novos para pessoas exigentes. Recibo em branco, valor 60 mil reais. Aceito propostas. They can't convince me that you're not a dream. No matter how they try, not even when they say, Doesn't she walk and talk like ordinary people do? I reply, can you deny, she's too lovely to be true? They can't convince me that I might be wrong. When I confide that you fell from a start. When I confide that you fell from a start. They can't convince me, for a dream is what you are. You're very kind and I thank you so much. Not at all, not at all, I'm sincere, when I confide that you fell from a start.